Oi gente! Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito novo, diferente pra mim. Acho que eu quis combinar com um novo visual. Eu estou num nível de felicidade com esse visual novo que vocês têm noção. Não tenho noção. Sempre foi um desejo muito forte meu. Ter cabelo rosa, sempre, sempre, sempre quis. Quem me acompanha no Instagram sabe, porque já viu eu falando isso em muitos lugares. E esse desejo sempre teve em mim. Eu não sei porquê. Eu nunca tive essa coragem. Mas aí eu falei, não, agora eu vou fazer. Era pra ter feito numa ocasião especial. Só que essa ocasião precisou ser adiada, 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 300 mil vezes. Então, eu falei, como eu não sei quando isso vai acontecer, vou fazer. Não é uma data especial, não é nada. Mas eu resolvi fazer. Desculpe a introdução longa. E o Bruno fez também. Pessoal do Instagram, tudo já sabe com antecedência. O Bruno também fez. A cor do dele ficou diferente da cor do meu. Porque, enfim, fundos de descolorações diferentes e tal. Mas ficou uma cor linda também. Ficou mais acesa, mais cereja, assim. Sabe? Ficou linda, linda, linda. E usamos a mesma tinta. Curioso, né? Mas, enfim. Desculpem a introdução. Eu só queria falar mesmo que eu trouxe um vídeo diferente e novo. Porque eu tô de cabelo novo. Então, esse vídeo que vocês pediram e que eu fiquei surpresa. Porque eu falei, nossa, eles gostam desse gatilho. E eu não sabia que é um gatilho assoprando o microfone. Então, eu resolvi trazer e vamos ver se é gostoso. E eu não fazia ideia que vocês gostavam desse tipo de coisa. Tanto que, todas as vezes que escapava, eu cortava ou deixava, mas pedia desculpa. Aí vocês comentaram, Mumu, eu amo esse gatilho. Faz esse gatilho. Eu falei, então, vou gravar um vídeo só com esse gatilho. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. E aí eu também vou intercalar um pouquinho com susurros. Igual a gente já tá fazendo. E, é... Carinho aqui, assim. Só que com o pincel, tá? Passando o pincel nas cápsulas. Coloquei até uma blusinha nova, vocês viram? Tudo pra vocês. Vou colocar os fones pra ter uma noção melhor do que eu tô fazendo, tá? Eu amo o pepinho aqui. Nossa, esse plástico do Tascam. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Vamos ver esse gatilho. Vamos ver esse gatilho. Sofando e assoprando seus ouvidos. Vamos ver esse gatilho. E aqui, então, vamos aqui. E, só, vamos agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Ok, ok, ok Ok, ok Eu tô ouvindo uma coroja Só que ela tá longe Não sei se vocês vão conseguir ouvir Eu moro perto de um bosque Da reserva aqui da minha cidade Então, sempre aqui por perto tem muitos bichos Corojas, maritacas, macaquinhos Eu não vou conseguir ouvir A coragem, ouvir Tchau, tchau, tchau Uma mistura de raiopios incríveis Você sente Percorrendo suas costas Aí vem Para o seu pescoço Vem Para a sua cabeça Percorrendo suas costas Percorrendo suas costas Percorrendo suas costas Percorrendo suas costas Abreu E aí eu tô empiado aqui, gente. E aí eu tô empiado aqui, gente. E aí eu tô empiado aqui, gente. E aí eu tô empiado aqui. E aí eu tô empiado aqui. E aí eu tô empiado aqui. Aqui mais um pouquinho. E assim. E aí eu tô empiado aqui. E aí E aí E aí E aí De um lado assim. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um pouquinho aqui Acabou que nessa parte eu fiz menos os ossos, né? Mas teve bastante brisa nos seus ouvidos Eu espero que nessa hora aqui você esteja num estado de relaxamento tão grande Tão grande Que não esteja ouvindo mais o que eu tô falando Que o soninho já tenha te embalado Um pouquinho Ai, agora eu percebi O cabinho do pincel, ó Tá combinando com um toque Tchau 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 Passou Tchau 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 Relaxado. Relaxando. Um, dois, três. A gente pode fazer uma montagem regressiva. Vamos lá? Que saudade. Faz tempo. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Dez, dez. Nuvo. 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 Noi Oito Oito Se a ti 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 Seis Cinco 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 Quatro 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 Três 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 Dois 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 Dois